É proibido tomar bebidas alcoólicas de qualquer tipo e marca, inclusive vinho e cerveja caracu. Hum, como tinha crente bebendo cerveja caracu? Bah, eu vi muitos crentes obreiros na época, na época, imagina hoje. E não é pecado, já bebi aqui no canal, já mostrei aqui no canal. Na realidade, acho que o que eu bebi aqui foi a Mal, Mal's Beer. Que é um tipo de cerveja preta, que a cerveja caracu é cerveja preta, ou escura. Provérbios 21, 1, 23, 30, 25, 53, 5, 2, Daniel 1, 8, Romanos 13, 13, 1 Coríntios 5, 11, Galatas 5, 21, 24, Tiago 44, 1 João 2, 15, 17, Efésios 5, 18. Onde são membros, seis meses, obreiros, um ano. Você vê o que está aqui, que era proibido. Hoje o Davizinho diz que beber vinho não é pecado. Aqui está dizendo, ó, tomar bebidas alcoólicas de qualquer tipo e marca, inclusive vinho e cerveja caracu. A caracu muitos já tomavam. Inclusive por prescrição médica, às vezes, que ela é boa. Já o vinho, até creio que alguns tomavam um caso de vinho também, porque por prescrição médica, disse que é bom também. Tá? Às vezes eu vi até, pregação do missionário, Cerveja caracu, que vergonha, vocês vão pro inferno, aquela coisa toda. Membros, seis meses, obreiros, um ano. Ninguém vai pro inferno, porque no Antigo Testamento tinha até o dízimo alcoólico, da bebida fermentada. Que poderia ser exatamente o quê? A bebida alcoólica, a bebida fermentada é alcoólica. Vinho, vinho, vinho alcoólico, ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Claro, não era pra se embriagar. Acho que ele dava o que diz, não dava. Bebiu um pouco, bebiu. Inclusive cerveja. Mas era o tipo de cerveja lá de Israel. Mas se vocês não sabiam, né? Até mesmo que eles não iam saber explicar essa questão da bebida alcoólica. Que até hoje, muito fico xingando aí. Eu fiz vários vídeos sobre bebida alcoólica aqui no canal. Aliás, lembrando, eu faço vídeos aqui dessas temáticas, não é pra pessoal de IPDA ou de outras igrejas que saem da IPDA. É pra todo mundo. A minha intenção aqui é pregar a palavra de Deus. Não é pregar regulamento interno, catecismo, igrejas. Ou atacar a igreja. A gente está falando aqui de doutrina. E um detalhe que eu não falei no início. Olha, aqui nós tínhamos até o último item, pecados. Seriam 18 itens, chamados pecados. Agora aqui nós temos santificação. Então quer dizer que isso tudo aqui não era pecado. Era só um processo para santificação. Ficar claro, quer dizer que assistir TV, possuir TV, revista imoral, jogos, piscina, não era necessariamente pecado. Era só um processo de purificação. A pessoa queria ser mais santa. Se ela não quisesse ser tão santa assim, então era irrelevante. Ainda que eles disciplinavam, obviamente que sim. Tem que ficar isso bem registrado, tá ok?